A CIDADE NO BRASIL Para baixo Não, não, pega em baixo Ah, tem que pegar em baixo Exatamente E depois assim Nossa, a CIDADE NO BRASIL É a maravilha que isto é que é um espetáculo Não te esqueças de ficar aí Fazendo assim como anda à regra Mais uma Também temos aqui um baguinho A CIDADE NO BRASIL É tudo para tirar Tudo para tirar Já tem aqui alguns lagos Mas depois viemos para o outro lado Larga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um bocadinho ainda pode ser contratado para o outro Enquanto A CIDADE NO BRASIL Larga a CIDADE NO BRASIL Larga a CIDADE NO BRASIL Sim, está meio abertado Esta parte Carga a CIDADE NO BRASIL Larga a CIDADE NO BRASIL Não faz mal arrancar mesmo a pôr, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já tem aqui alguns bairros, mas depois viemos para o outro lado. Mais um bocadinho, ainda pode ser contratado para o outro. Larga a perda. Sim, isso também é verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não faz mal arrancar mesmo a folha. Não, não, não vai ser. Ops. Eu vou tirar isso. Fazendo um patroa para a minha casa, está ganhando. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, não, isto não é uma questão de ver, é mesmo a acontecer. Vou ver se encontro por aqui algum balde, pode pegar aqui, vou ver se encontro um grande. Então o que é que acham deste agricultor? É, é que eu estou todas a pescar bastante. Já está, é só segurar e ir sentar para a estrada. O agricultor, somente com a sua tesoura e uvas. Vocês pensavam que eu vinha cá só para comer de inverno, mas estou na vinda. E aí, aí, aí. Ops. Ops. Óp père. Ops. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá. que é o que se chama um trabalho de descompensão, porque é um trabalho de uma pessoa cheia em seguida do ano inteiro. É mesmo o desanimo. Quer ver onde temos mais uvas? Quer mais um outro balde? Claro. Vamos lá. Ok? Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A figura mítica que está ali tudo pendurado para sair é diferente. Vamos lá. 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 É a minha amiga, lembra se nós, tivemos que ficar no outro dia, não é? Não, não é? É uma menina, não é? É uma menina, não é? É uma menina Não, não é? e a rnúga sem e se tva já vizinho O que é que ele dizia que eu vinha só um bom filho? Vou-me comer o que fiz de uma maneira engraçada, que é os quatro válvulas que eu fiz, essa é que é. O que é que ele dizia? O que é que ele dizia? Minha amiga, nem nunca pegaram-me uma tesoura destas. Pois, não sabem. Não sabem. Ainda todo o tempo, anda no meio das portações do livro, quando ele ainda está em leite, a roubar às minhas primas, que era para depois assar na brasa e barrar com a manteiga e troca. Depois da guerra, porque elas vinham atrás de nós, a dizer que nós estávamos a dar a carta do Mulher Alto, que cortiam os pés. Queriam até mesmo assim. Chegamos ao fim da nossa cultura, da nossa vendima por hoje. Não é bem grande? É um bom cacho. Agora, fechamos a insegurança à tesoura e as normas de segurança. É um bom cacho.